Olá pessoas, tudo bem com vocês? Então eu andei pensando aqui um pouco sobre coisas que eu gostaria de saber antes de entrar na faculdade Coisas que eu pesquisei e que muitas vezes eu não achei em lugar nenhum E que eu tive que perguntar pra alguma pessoa que já estava na faculdade e tal Mas que eu acho que tipo, se eu encontrasse isso na internet ficaria muito mais fácil a minha vida Tipo, não porque resolveria muita coisa, mas porque, sabe, eu já entraria sabendo como que é Assim, ensinaria algumas dúvidas, né? Então hoje eu tô aqui pra perguntar pra vocês como que são os professores na faculdade Porque eu pelo menos tinha muito medo de entrar na faculdade Os professores cobrarem demais, serem muito rígidos Ou sei lá, serem muito malvados, assim como alguns professores falam Então normalmente quando você tá no ensino médio, os professores vão falar pra vocês que tipo, na faculdade não é assim Que os professores vão pegar muito no pé Tem muitos professores que são preconceituosos, coisas assim Que é muito comum você arrumar treta com o professor Então sabe, essas coisas meio que me deixaram com medo Mas eu vim aqui contar pra vocês a minha experiência de como que tá sendo por enquanto, né? Nesse primeiro semestre com os meus professores E como eu já disse pra vocês, eu tenho cinco matérias Vou deixar aqui no card pra vocês, o vídeo que eu gravei Falando um pouco mais sobre a faculdade E pelo que meus veteranos falam, a nossa turma teve muita sorte de pegar professores muito bons Todas as matérias eu acho que eu não tenho, tipo, nenhuma reclamação muito grande de nenhum professor E o que eu percebi é que tem professores que são assim, mais ou menos igual ao estilo de ensino médio E tem outros que são muito estilos de faculdade E como que seria esse professor assim, estilo ensino médio? Bom, o meu professor de VGA, ele é mais do estilo ensino médio, assim Que, sei lá, ele conversa mais com a turma Faz mais brincadeira enquanto tá passando a matéria, assim Tem muita matéria, mas ao mesmo tempo ele sabe fazer a aula ser mais divertida E sabe fazer a turma ser participativa, assim Eu acho que isso é muito estilo de ensino médio Porque, sei lá, acho que fixa mais na sua cabeça a matéria Quando você participa da aula, quando você pergunta Quando você responde as perguntas do professor na aula Então ele é muito esse estilo assim, ensino médio Que é muito diferente do professor de cálculo, por exemplo Que ele é muito mais professor de faculdade Porque ele é mais assim, de passar a matéria na lousa Explicar ali o conteúdo e já fazer o exercício Eu não acho que isso é ruim, mas eu acho que isso é muito cara de faculdade mesmo Porque tem muito conteúdo e daí você não tá te abrindo tanto pra sala participar, assim Se não vira aquela bagunça, vamos conversar e tal E sei lá, tem muita gente que eu vejo que tem medo de perguntar coisas pro professor Mas uma coisa que eu vi é que eles são muito abertos, sabe, pra perguntas Eles gostam muito que você pergunte E daí muitas vezes você faz uma pergunta Só que você sabe aquele conteúdo E daí você acaba se respondendo E o professor percebe, te ajuda, te corrige alguma coisa assim Então eu acho que perguntar é uma coisa muito boa E pelo menos assim, eu não vi nenhum problema em perguntar coisas pros meus professores Eles sempre foram muito atenciosos em responder e te ajudar com as dúvidas E uma coisa que eu achei muito legal é que assim, pelo menos no ensino médio A gente tem a sala dos professores na escola, né E daí você pode ir lá tirar dúvidas E na faculdade eu pensava, cara, como que eu não consigo fazer isso? Porque, sei lá, cada professor tem sua sala Será que eles deixam ir lá perguntar as coisas e tal? E pelo menos assim, todos os meus professores Eles falaram, ó, vocês podem ir na minha sala e procurar na sala tal Se eu estiver lá, vocês podem tirar dúvida Então, sei lá, eu achei muito interessante isso Então o que eu tinha de medo mesmo era, sei lá Cheguei na faculdade, os professores não darem muita atenção pra vocês Só passarem o conteúdo e tal Mas no meu curso nesse semestre, assim, os meus professores Eu não tive nenhum problema ainda Todos foram muito atenciosos Eu sempre responderam as minhas dúvidas Outra coisa também que eu acho muito legal é que os meus professores A maioria deles tem um site onde eles disponibilizam Conteúdos, listas de exercícios Depois eu vou gravar um outro vídeo falando pra vocês Como que eu estou estudando pras minhas provas Não exatamente pras provas, mas a matéria como um todo Porque, assim, na faculdade você não pode dar pras provas Você tem que estudar a matéria mesmo Porque você vai usar aquilo daqui a alguns anos, né? Então você precisa saber Eu não sei se eu consegui tirar todas as dúvidas de vocês Porque eu não preparei um roteiro pra esse vídeo Eu tentei falar pra vocês um pouco sobre coisas que eu tinha dúvida Antes de entrar na faculdade Que eu tive que perguntar pra outras pessoas Mas se vocês tiverem qualquer dúvida Pode deixar aqui nos comentários que eu respondo vocês Ou também você pode ficar à vontade Vai mandar mensagem em qualquer uma das redes sociais Que eu deixo sempre aqui embaixo na caixa de informações Então é isso Se você gostou do vídeo Não se esquece de deixar o seu like aqui embaixo E se inscrever no canal se você ainda não é inscrito E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri